MÚSICA 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 Marcelos é minha terra Quem é Marcelos, meu pai É o meu filho Marcelos é minha terra E a terra do meu pai É o meu filho Que é meu filho Viva Marcelo! 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 As mozinhas desta terra, são alunas, não são todas, metem para rapos morceios, para fazer as mamas gordas. Oh, nossa luta saia, oh, nossa luta bem, oh, nossa luta saia, olharam-me a luta bem. As mozinhas desta terra, isto aqui é que este sinto, amam todas com o tênis, que rapam-os pelo rumo. Oh, nossa luta saia, oh, nossa luta bem, oh, nossa luta bem, oh, nossa luta bem. Esta dança, dança bem, até dá gosto dançar, dança bem, dança ou novo, e toda a noite a sopar. Oh, nossa luta saia, dança, dança bem, oh, nossa luta saia, dança bem, oh, nossa luta saia, e toda a noite a sopar. Oh, nossa luta saia, oh, nossa luta bem, oh, nossa luta saia, olharam-me a luta bem, oh, nossa luta saia, olharam-me a luta bem. Nossa luta saia, nossa luta vai, nossa luta saia Olhando naquela taia, olhando naquela taia